Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Essa geração de consoles sem dúvida vai ficar marcada em nossas mentes por diversos motivos né galera. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar um desses motivos com vocês. Porque hoje é dia da gente conhecer as 15 versões limitadas mais incríveis do Playstation 4 desde o início da sua jornada. E claro né galera, em breve eu vou trazer também do Xbox One. Mas aqui se trata somente de versões oficiais tá pessoal, nada criado por fãs ou coisas do tipo. Então já senta o dedão no like e vem comigo, porque tem muita coisa insana pra gente conferir. Lançada em 2018, essa versão traz um grande marco na história da Playstation. Ultrapassando as 500 milhões de unidades vendidas, a empresa então criou o Playstation 4 Pro edição rara. Ou como muitos gostam de chamar, edição 500 milhões. O console se parece muito com o PS4 Pro comum, tirando o incrível detalhe de que ele e o controle foram feitos com uma coisa translúcida muito da hora. E um HD de 2TB ao invés de 1TB como no Pro padrão. E claro né galera, o detalhe mais importante. A Sony produziu somente 50 mil unidades dessa obra de arte, chegando a custar acima de 700 dólares. Esse sem dúvidas é um dos pacotes mais incríveis que eu já vi no mundo gamer galera, na moral velho. Isso porque mesmo que o cara não curta tanto um game, mas ele goste do herói da Marvel, ele iria sim querer um desse tá. Uma das missões mais difíceis é de um colecionador colocar as mãos em um desses aqui, até porque a Sony produziu somente 50 unidades. Olha só mano, o negócio é insano né. E juntamente com o PS4 Pro e o controle vermelho, esse pacote também conta com quadrinhos do super-herói e o jogo em mídia física. O Homem-Aranha no Play 4 se tornou um jogo muito popular pra galera que curte o super-herói e também pra galera que curte jogos de ação e aventura né galera. O fato desse jogo ser exclusivo não impediu que ele se tornasse um grande sucesso e o sucesso de vendas quando foi lançado também. Então pra comemorar o lançamento, a Sony também lançou essa edição especial, tanto no PS4 Pro, como também no Slim, além do controle vermelho com detalhes brancos, que deu um realce muito da hora no videogame. Essa versão chegou a custar 600 dólares quando lançado. Lançado pra coincidir com o lançamento do evento Days of Play por tempo limitado em 2018, Para quem é colecionador, esse se encaixa perfeitamente na lógica de que o menor que seja vai fazer a diferença. Com um logotipo detalhado em cor de ouro no canto superior do console e um azul royal maravilhoso que totalizando o pacote chega na casa dos 344 dólares. Enquanto muitos se despediram do Nate Drake com um certo grau de tristeza, Essa despedida foi, digamos que, suavizada com o lançamento dessa edição maravilhosa da versão padrão do console. A parte de cima apresenta uma obra de arte serigrafada do personagem juntamente com uma escrita dourada, Enquanto na frente o seu lema escrito, Seek Farms Magna. Quando lançada essa edição, chegou na casa dos 385 dólares. Inspirada principalmente na aparência do braço robótico do nosso querido Snake, Essa versão baseada em Metal Gear Solid V Phantom Pain é também uma versão limitada do console base. Sabendo que dessa vez esse seria o último Metal Gear da geração, O nosso querido Kojimão quis comemorar de uma forma especial, Que traz um vermelho carmezim, Onde também a gente percebe o logotipo Diamond Dogs e detalhes entre linhas douradas. Quando lançado, galera, esse console chegou a custar entre 500 e 700 dólares na comercialização. Sem dúvidas, o jogo mais bem classificado da empresa não poderia deixar de ter uma versão personalizada, E claro, o console tem uma versão limitada personalizada em God of War. O videogame vem com um detalhe impressionante em acabamento prateado, E todas essas marcações que vocês estão vendo aí em cima do console, Faz parte das mesmas marcas nórdicas presentes no machado do Kratos. Além disso, o controle também é totalmente prateado com uma insígnia de God of War, E escrita do jogo no touchpad. Essa versão chegou na casa dos 800 dólares quando lançada, E se você é colecionador e procura uma dessas, Saiba que tem o preço atual de 1.100 dólares pela arma. Enquanto Destiny 2 assumiu o papel de um novo shutter espacial, O PS4 edição Destiny ainda continua sendo um grande achado, hein galera. A Sony usou um fundo branco com gravuras representando o mapa espacial topográfico do jogo, E essa versão eu já tive o prazer de comprar no começo do lançamento do console, Fiquei com ele um tempo, mas infelizmente precisei vender em uma certa época. O controle aqui também é totalmente branco, Levando esse pacote na casa dos 390 dólares de custo, Quando ele foi lançado, mano, essa versão é muito da hora, galera. Vocês não tem noção. Apesar de não ser associado a nenhum jogo, galera, Com certeza isso faz parte dos grandes consoles limitados da Sony, tá? Quando eu tive o prazer de ver um desse na minha frente, mano, Eu fiquei maravilhado com a beleza e o charme em cor de ouro que esse console oferece, Que mesmo que não seja um ouro de verdade, né, Deixou tudo extremamente impressionante, Adicionando também a mesma cor no controle. Esse console é lindo, mano, E numa estante, com certeza, daria um charme ainda mais da hora. O design dessa edição limitada do Playstation 4 Slim, Captura a essência do Final Fantasy XV, Com bastante precisão, hein, galera. Uma lua cheia se mistura ao chassi preto do console, Com uma pequena logotipo do jogo vista no centro. Um detalhe legal é que logo abaixo da logo, Pequenas letras formam o nome dos quatro personagens principais do jogo. Essa versão chegou a custar 500 dólares quando foi lançado. Outro modelo que realmente trouxe um visual muito bonito, Apesar de um tanto quanto simples, É o de Batman Ark on Night. Essa versão limitada não deixa de ser uma máquina desejável, Principalmente quando se trata de um dos heróis mais icônicos já criado. O console padrão traz sua cor prateada fosca, E o controle prato escovado que torna tudo ainda mais da hora. A versão do Playstation 4 baseada em Call of Duty Black Ops 3 Deu um destaque grandioso no preto e no laranja. O próprio console mostra de forma clara o número 3 romano, Como aparece na capa do jogo, Enquanto oferece um contraste deslumbrante de cinza carbono e laranja nuclear. Quando a Sony começou a comercializar essa versão, galera, Ela estava chegando a custar 290 dólares. Se você é fã da franquia Kingdom Hearts, Com certeza esse é um dos seus modelos mais apreciados, tá? Esse modelo personalizado de Kingdom Hearts 3, Traz a personalização não só do modelo Pro, Mas também no Slim, Com uma pequena diferença na personalização. Lembrando que ela foi produzida com foco de venda no Japão, galera. Mas depois de um certo tempo, Essa versão começou a também ser produzida no ocidente. Pra quem é fã de Call of Duty e principalmente de guerras antigas, O Playstation 4 também teve a sua versão limitada, Com essa camuflagem muito da hora baseada no Call of Duty WW2. A base verde florestal do videogame, Poderia ser facilmente camuflada em certos lugares da sua estante, Além da mesma coisa vista no controle. Essa versão quando lançada, galera, Chegou na casa dos 450 dólares. Falando em versões incríveis, A do Death Stranding também foi uma das mais da hora, Na minha opinião. O console totalmente branco, Traz a marca de mãos em cima do console, Além do controle personalizado em laranja, Que é baseado na cápsula do bebê que a gente carrega no jogo. E galera, fala sério, né mano? Que personalização da hora, mano. Ficou muito interessante. A próxima edição limitada, Pra mim, foi uma das mais incríveis já feitas também, hein galera? Se existir três melhores, mano, Essa com certeza tá no meio. Personalizada totalmente com a aparência do Playstation 1, Essa edição de 20 anos da Playstation, Foi e continua sendo uma obra de arte rara de ser encontrada. Até porque, A Sony produziu somente 12.300 unidades dessa versão, Feita no PS4 padrão. Pra finalizar a brilhante e nova versão divulgada recentemente pela Sony, Se trata da versão limitada de The Last of Us Part 2, Que por sinal foi aplicada somente nas versões Pro do console, Que pode ser adquirida por 400 dólares. E quer saber de algo ainda mais interessante? Essa versão foi personalizada totalmente, E trouxe itens adicionais também, Como HD externo de 2TB, E um headset platino, Tudo totalmente personalizado, E detalhado em The Last of Us 2, Que contrapassa a marca dos 900 dólares. Pois é, jovens, Eu sinceramente, mano, Se tivesse grana, Eu queria colecionar tudo isso aqui, Eu queria ter todos. Mas é lógico, né mano? Um mais caro que o outro, E fica difícil. E aí, qual que é o modelo mais da hora na sua opinião? Deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, Já solta aquele likezão grandioso e claro, né mano? Não deixa de se inscrever no canal pra não perder nada. Só lembrando, galera, Que o vídeo fala sobre modelos limitados e não especiais, tá? Em breve, eu também vou trazer do Xbox One. Um grande abraço, Tudo de bom sempre, E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho